Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chamada, internet, torpedo... Com tudo ilimitado vai faltar assunto, né? Ó, então segura essa, ó. A pomba e a gíria. Só na atitude aí, ó. Só na atitude aí, ó. Pode crer. De boa na lagoa, tô causando na balada. Não tem caô, bagulho é louco. Papa é rap e a vida é tretar. E aí, truta, fica pampa, tô nessa miliano. As mina pira, com a pomba e a gíria. Se liga no que eu digo. Caralho de c**a, o c**a. Fica na atividade. Já é, já é, maluco. Já é. Tô ralando o peito. Formou. É nóis que tá. É nóis que tá. Fica na atividade. Állama daûtá. É a Jô daia. É a Jô daia. Chargeação. É, já é, já é. Cça é uma prova.